Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou As vezes ando só, trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio pra onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio cair e me embastar Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você De novo, de novo Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Você Olha a cidade ao redor E nada me interessa Eu finjo ter calma A solidão me apressa Tantos caminhos sem fim De onde você De onde você não vem Meu coração na curva Batendo a mais de cem Eu vou sair nessas horas De confusão Segura, bebê Gritando o seu nome Entre os carros Que vem e vão É Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você repara em mim Eu vou contar pra todo mundo Eu vou fechar a sua rua Vou bater na sua porta De noite e ir completamente no ar Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você Você Ana Marolina Um abraço pra Itumbiara, minha cidade De noite e ir Um abraço pra Itumbiara